Música Vamos abrir a vossa bíblia no livro do profeta Isaías Livro do profeta Isaías Capítulo de número 55 Apenas o versículo 6 Que eu quero ler Apenas o versículo 6 Diz assim o versículo 6 Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Só te versículo A palavra que eu quero trazer hoje para a igreja Tem como tema É tempo de buscar A Deus Aleluia É tempo de buscar a Deus Mas em primeiro lugar eu quero contar um contexto Um pouquinho da minha história Passei uma temporada Um ano Ali no estado Da Argentina Buenos Aires Deus Deus nos levou para aquele lugar Quando eu saí daqui do Maranhão Para a Argentina Conversei com o meu presidente Pastor João Cavalcante E também o pastor João Cavalcante Batista Que é o vice-presidente da nossa convenção E ele falou para mim Diz assim Pastor João Cavalcante Deus está precisando de você lá Lá está precisando de pessoas Porque faça a obra dele lá E faça um trabalho lá Eu sei que você vai a passeio Eu sei quantos dias você vai passar lá Certo de mês Um mês, dois meses Eu falei Pastor João Eu quero só visitar Minha família, minha filha Bora lá Mas eu não sabia se era só visitar Mas cheguei lá Não era só passar dois meses Quando eu estivemos com dois meses A minha filha falou Diz assim Pai, para o senhor sair daqui O senhor passou do prazo para sair O senhor só sai daqui agora Com o documento da Argentina Tem que tirar o documento O passaporte para o senhor voltar O senhor está preso no país Eu não sabia disso Mas eu estava guardando a Deus E o senhor falou comigo assim Você vai sair daqui No tempo Certo No tempo que eu te disser Você sai daqui Aleluia E foi o que o senhor falou para mim E assim nós demoramos Amém? E eu tive E me deparei com o meu gênero O meu gênero é um homem Muito incrível É um homem ateu Ele não acredita em Deus E uma vez conversando com ele Ele falou para mim Para mim Respeita a ele Eu quero que você me respeite Respeita a sua religião Eu me respeite você Você é crente Eu não acredito nessas coisas De crença Eu acredito nesse Deus Que você diz Eu falei com ele Não vai se conversar com ele Ele falou Eu vi da descendente Macau Ele falou para mim Que é o descendente Macau Que é isso que não foi Que é o que a Bíblia fala Que é o que eu digo nisso Eu falei para ele Eu ensino Eu vou te provar Que esse Deus que eu sigo Ele é Deus O Deus que fez os céus e a terra Eu falei para ele assim Que eu ia provar Que Deus existe Ele falou para mim Que não acredito nisso Que não acredito E eu comecei a falar com Deus Falei Senhor Faz alguma coisa Mostra para ele que tu és Deus Mostra para o Senhor Que tu és Deus E comecei a falar com Deus Comecei a orar Eu comecei a aclamar Sabe o que é aclamar Levantava de madrugada E orava ao Senhor Buscava a Deus Ele disse Eu faz alguma coisa Toca em alguma pessoa dele E faz a obra da vida Para quem sabe que tu és Deus Aleluia A Maruzinha veio clamando a Deus Pedir tanto a Deus E de repente Deus tocou no filho dele Que era meu neto Meu neto ficou Entre a vida e a morte Fui para o hospital express Eu estava ali Mandou-lhe chamar de madrugada Minha filha ligou Minha filha acordou desesperada Chorando desesperada E eu Me acordou Eu falei Que foi Que foi minha filha Ela falou Pai meu filho está morrendo Está sem fogo Meu filho está morrendo E ali ele botou Uma bola com um balão Para ir por aí Para ir para respirar E viu o balão Ele estava conseguindo respirar Pelo balão E aí Minha esposa começou a chorar Minha esposa Eu falei Gente calma aí Calma Ela pegou e ligou para o médico O médico veio na casa dela Que os médicos na Argentina Ela atendia em casa Aí com muita força Quis ir lá para o hospital E o médico veio de madrugada E quando veio de madrugada Não teve jeito Ele teve que ir para o hospital E esse menino passou Treze dias no hospital Trinta dias no hospital E dava esse menino Ficava bom E de repente O médico ligou Diz que não Que o menino não volta mais com vida Eu falei Ela falou Olha Eu quero falar para vocês Que esse menino Não vai voltar mais com vida E eu falei Senhor Faça não Senhor Trai meu filho de novo De volta E eu comecei a clamar a Deus Para que Deus fizesse alguma coisa Eu falei Pai Mostra para esse homem Que tu és Deus E ali Eu comecei a clamar a Deus Comecei a chorar No pé do Senhor E ali de repente Eu conversando com um amigo meu Um pastor Aqui em Imperatriz Ele ligou para mim Quando um outro dia Ele ligou para mim Ele falou assim Pastor Gilberto O Senhor manda te dizer para ti Continua orando E não te preocupa Que essa doença Não é para a morte Mas é para a glória de Deus E quando ele falou assim Que aquela doença Não era para a morte Mas é para a glória de Deus E eu cheguei a minha filha chorando Vem para cá E falou Pai O meu filho não vai voltar Eu falei Minha filha Não te preocupa Deus vai trazer ele de volta Essa doença não é para a morte Mas é para a glória de Deus Minha filha Não chore não E minha filha Ela olhou para mim assim Chorando Me abraçou Eu falei Não te preocupa Como a mãe dela chegou E falou Para mim Percinho Se a cidade de vocês existe Por que ele está fazendo isso Para o meu filho Porque ela falou assim Eu falei Percinho Eu vou te provar Que meu Deus existe Eu vou te provar Que meu Deus existe Ele era o prazer Sim Se ele existe Eu não sei Agora eu não sei Por que ele está fazendo isso Com o meu filho Se ele existe Por que ele está fazendo isso E ela nem começou a desesperar Ele desesperou Porque o menino Já estava Morrendo Um pouco o médico ligou E o médico ligou E falou Ele disse Olha Ele não vai voltar Se você tiver Alguma pessoa Que possa vir aqui Ou mesmo para ficar Ao lado dele Que Pode ser que ele volte Mas o médico não deixava Ninguém entrar Eu falei A minha filha Eu falei Mãe Se ela pode ir Porque ele é muito Apegado com a senhora Pode ser que ele volte Ele tem o ônibus novamente Aí minha filha Eu falei O senhor Eu vou Mas ele vai Deixar eu entrar Eu falei Minha filha Vai Vai Que ele vai te deixar Tu entrar E quando chegar No hospital Quando chegar Perto dele Tu me liga Liga para mim Que eu vou lá E Deus vai Deixar tuas mãos E Deus vai ressuscitar ele Aleluia Aleluia O menino voltou a respirar Aleluia Aleluia Quando era no outro dia O menino estava entubado Ele tirava o menino da entubação Tirava o menino da entubação E ali esse menino Foi voltando a pouco Foi voltando a pouco Foi voltando a pouco Esse menino não Ele não tinha nem o menino da entubação 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 Ele faltava dois Voltava Ele faltava um mês Para comentar o menino Um mês só Mas o irmão de Deus Deus trouxe O meu dedo de volta Deus ficou ele E a mão de irmão Iam ali para Iam ali para A palavra de Deus Deus fechou Toda a empresa Do Rogério Para provar que ele Para provar Para provar que ele é Deus E o filho falou Desse para mim Depois de dois meses Que o meu tinha voltado As empresas dele Tinha treze lojas Treze Meu nome do meu jeito Tinha treze lojas E dessas treze lojas Fechou Todas Só ficou com três lojas abertas Só três De treze lojas Treze lojas Só ficou com três E ele ficou desesperado Ele estava para entrar Em depressão A minha filha estava Preocupada Porque ele estava Para entrar em depressão Eu cheguei perto dele Ele falou Que me chamou Para ele dizer para mim Se eu pudesse Eu podia ajudar ele A plantar as coisas Para desacupar o salão Estava desacupado E eu fui Mas eu desacupei Ajudei ele A carregar as coisas E ele lembra os irmãos Eu falei para ele Dê sim Eu falei Para como? Para falar uma coisa? Ele falou Pode falar Quando eu cheguei aqui Você tinha três lojas Agora fechou tudo O que aconteceu? Não sei Não sei Só falou assim Eu falei O meu Deus O meu Deus Que existe Que eu falei contigo Que meu Deus existe Deus pode restaurar Eu estou comércio Deus pode restaurar E ali Ele olhou para mim Com os olhos feitos de lágrimas Olhou para mim Com os olhos feitos de lágrimas Agora meus irmãos Antes de eu vir Imbora Para cá Deus não tinha restaurado Mas Tinha restaurado Quatro comércios Quatro lojas Quatro lojas Quanto eu entrei E ele restaurou mais quatro E para a glória de Deus Um dia eu conversei com ele E ele conversou comigo assim Agora ele já não falou mais Que não acreditava mais Ele lá começou a conversar comigo Mais diferente E Deus estava fazendo a obra Na vida dele Deus estava fazendo a obra Deus estava fazendo a obra Na vida Do meu Jé E foi fazendo Amados irmãos E por acabar de completar Aconteceu algo lá É Chegaram o pessoal lá Nos convidaram lá Num dia lá Eu nunca tive esse senhor Na minha vida Mas esse homem Era um homem Era uma pessoa Que invocava O diabo Invocava os demônios Ele era um exorcista Esse homem era um exorcista Quem já ouviu falar Em exorcista Quem já ouviu Quem já assistiu Aqueles filmes que passam Sempre na televisão Exorcista Que eles invocam o diabo E essa é aquela pessoa Lá que estava lá Um dia Um dia de noite E eles invocarem Começaram a invocar o diabo Começaram a invocar Amados Eu nunca tive isso Que eu vi na minha vida Uma região Na pessoa lá Amados Que eu não É a pessoa É que dizem Aqueles gritos Tão grande E o meu jeito Tão grande Estão com o olho Daquele jeito Ele diz que nunca Tinha visto aquilo Na vida dele Nunca tinha visto E aí aquela pessoa Começou a flutuar Sabe o que é flutuar Andar Eu falei Gente Quando eu vi aquilo lá Meu Deus Dei misericórdia A minha esposa A minha esposa Mesmo ela Falou Eu nunca tinha visto isso Uma pessoa flutuar Andar flutuando assim Gente Coisa Aquela pessoa Feita bagaceira Quebrou tanta coisa Naquela casa Tanta coisa Mas Deus Deus deu vitória Aquela pessoa Que eu me invoco Já veio lá pra cá Pro meu lado E eu levei Ele estava com o crucifixo Na mão E eu tive A ousadia E eu fui Até ele Eu te repriendo E ele veio Falando lá pra cá Que é tu? Eu falei Eu sou um santo Deus altíssimo E eu arranquei Aquela crucifixo Da mão dele Eu arranquei Aqueles crucifixos Que eu falo Aqueles que Que eles invocam o diabo Porque aquele tipo De crucifixo Tem vários tipos de crucifixos Tem uns que tem Na igreja católica Mas tem outros Que já é diferente E aí uns que já Faz pra invocar mesmo E eu tomei Aquele naquela pessoa Quem pegaram aquela pessoa Às vezes Quem pegaram aquele crucifixo Geralmente Até queimava A mão da pessoa Mas a minha irmã Porque a minha irmã É rugida A minha irmã É rugida E nada aconteceu comigo E para nós De Deus Deus Deu vitória Para nós E aí eu comecei A andarmos Para trás Na igreja Fazemos trabalho Numa igreja Conheci um pessoal Famílio Um apelho Polar Que é brasileiro E nós conseguimos A gente vai vir Trabalho lá Fazemos trabalho Paralho de Deus Até hoje O pessoal Liga Conversa comigo O pessoal Liga para mim Até hoje Pela palavra Que Deus Que usou Para falar Naquele dia Para aquele povo Na Argentina Eu sabia que Deus Tiago Naquele lugar Nos deu vitória Para a glória De Deus Amados Não fossem Matelona Se eu fosse Contar Todo o meu Tecmo A minha história É uma história Muito grande A minha história É uma história Muito grande Porque quando Deus me escolheu Paralho de Deus Foi de pequena Criança Deus me trouxe Um dia Eu era criança E Deus Me ressuscitou Eu morri E voltei na vida Para a glória De Deus Em um hospital Os médicos falaram Que podia me Levar para ser frutado Porque eu não voltava mais Eu só tinha Dois anos de nascido Dois anos de nascido Por acontecer isso comigo E eu fiquei Vinte e quatro horas Sem vida E depois de vinte e quatro horas Depois de vinte e quatro horas Os médicos falaram Que podia levar para ser frutado E a minha mãe falou A minha mãe disse Não Eu não vou deixar Seputar meu filho Ele vai ficar aqui Deu atraso de volta Porque Deus Tem um plano da vida De meu filho Porque Deus falou Que tinha Que tinha um plano da vida dele Deus falou Que Deus Te escolhi dentro De meu ventre A minha mãe tinha falado assim Que Deus tinha falado Que tinha Me escolhi dentro Quando estava no ventre Eu passei Mas Ressuscitei Para a glória de Deus E estou aqui hoje Contando a história Dos irmãos E depois disso Eu fiquei Depois que eu voltei a vida Eu fiquei Durante Muito tempo Muro Sem falar Durante muito tempo Até Aos 10 anos Até os 15 anos Dos 10 anos de idade Até os 10 anos de idade Fiquei mudo Sem falar Não falava de jeito nenhum Eu era mudo 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 Não falava de jeito nenhum E depois Que Um tempo Depois Que eu estava Com a glória de 11 anos Voltei a falar novamente E ali fiquei No colégio Para estudar Mas não aprendi a ler De jeito nenhum Não sabia o que ele tinha em mim Porque eu não aprendi a ler Não aprendi a leitura De jeito nenhum Quando eu estava com 19 anos de idade 19 anos de idade Eu aprendi a ler Sem ninguém me falar Sem ninguém me ensinar Eu aprendi a leitura Sem ninguém me ensinar Com 19 anos de idade Todas as pessoas Ficavam encabuladas comigo Porque o meu pai Era soltando comigo Em colégio Eu não aprendi a ler De jeito nenhum Na hora de aprender a ler E ali os irmãos Quando eu estava ali Naquele Em casa Chorando Porque eu não aprendi a ler De jeito nenhum Eu falei assim Todos os meus irmãos Nós eram Tais irmãos Todos os meus irmãos Sabiam ler tudo Eu fiz Há nove anos Não sabia nada Não sabia nem ler Nem ler Meus irmãos Me chamaram de burro Pessoal me chamaram de burro Porque eu não aprendi a ler De jeito nenhum O que tu tem em tua cabeça Que tu não aprendi a ler Eu não sabia o que é Mas um dia Eu planei a Deus Falei Senhor Por que isso comigo? Eu andava pra tua casa Com a minha mão Não sei ler Mas Andava pra cima e pra baixo Sem saber ler De jeito nenhum Eu fiz parte De um grupo De evangelismo O qual O pastor André Foi o primeiro Que foi presidente Nesse grupo De evangelismo Eu fazia Nesse grupo Eu não sabia ler Eu não sabia ler Andava com a bíblia Evangelizando Falava da mão de Deus Eu não sabia ler Mas nós sabíamos Falava da mão de Deus Eu sabia Eu fui um dos criadores Daquele grupo Porque Quando criou aquele grupo Eu era um dos Na frente Quando a pessoa Que criou aquele grupo Chegou pra mim E falou Desse Gilberto Nós queríamos Eu quero criar um grupo Eu falei Desse eu estou contigo Vamos em frente Pode carregar Eu estou com você E assim Nós conseguimos Criar aquele grupo Grupo de evangelismo Tudo Evangelizar Madrugada Eu não sabia ler Mas sabia falar O nome de Deus Sabia falar Que Deus salva Cura e batia No Deus do céu Eu sabia falar isso Mas eu fazia Pra baixo Com a vida na mão Sem saber de nada Mas um dia Um dia Deus falou comigo Deus me abriu Minha mente E eu aprendi a ler Sem ninguém Não vou votar Porque se eu for Para falar Tudo Os detalhes Vamos tomar muito tempo Vamos Sem bater Oga A palavra que eu quero trazer Hoje Tem como tema É tempo De buscar A Deus É tempo De nós buscamos A Deus A palavra O céu me veio No tempo Hoje Veja Salomão Sabiamente Diz Há tempo Para todo Propósito De nós Aterno Mas hoje Quero falar De um tempo E potentível Que é necessário Temos Em nossas vidas Tempo Para buscarmos O Senhor Todos nós Temos que buscar Ao Senhor Todos nós temos que Buscar a Deus Em todo momento Da nossa vida Buscamos A toda hora De manhã Tarde Norte Madrugada Em João 8 5 e 6 Diz Mas Se tu buscar Você é Deus E é o Todo-Poderoso Pedires Misericórdia Ele te dará Em Salmo 63 e 1 Diz O Deus Ó Deus Tu és meu Deus Forte Eu te busco Ansiosamente A minha alma Tem sede de ti E o meu corpo Te almeja Como terra Arida Exausto Sem água Olha E aqui Ana foi um exemplo O que eu ia falar Que ela pode Lá Na Bíblia De Ana E Penina Ana foi um exemplo De pessoa Ana foi um exemplo Buscou a Deus As meias aflições Causadas Por sua rival Penina Ana O Deus É de Ana Ele ganhou o que dá Mas A sua rival Sempre criticava ela Criticava a Penina E ela é Ana Sempre estava ali E Penina Sempre criticava E o de Ana Ela é angustiada Começou a amar a Deus Se tu Plemores a Deus Em meias aflições Deus te dará Repouso Deus te dará Vida Deus te dará Socorro Deus te dará Suspeito Deus te dará Que você pede É só Vem para buscar A Deus Com ousadia É só Vem para buscar A Deus Com confiança Assim como Ana fez Sem a noite Romana Estava ali Passou o dia Clamando a Deus O marido dela Chegou Pensou Que ela estava Embriagada E ela E ela falou Não Eu não estou Embriagada Não Porque ela estava Na verdade Aquela maneira Que ela foi E as pessoas Se criticaram O sacerdote Pensava dizer Que ela estava Embriagada Mas ela não estava Embriagada Ela estava Clamando a Deus Pedindo a Deus Misericórdia E Deus Considere misericórdia Deus deu sonho Para ela Todo sonho Que ela queria Ela engravidar E ela conseguiu Mas ela fez Um voto a Deus Ela fez um voto Se ela engravidar Quando ela Quando ela Desce para o menino Ela ia levar Para a casa De Deus Samuel Cresceu Na casa do Senhor O homem sábio O homem Que Deus Bem levantado Mas foi ele Ficou orando Na casa de Deus Até crescer Mas Deus Deu vitória Deus consegue vitória Para aqueles Que buscam Se você busca De todo o coração Deus dá vitória Agora se você Não busca De todo o coração Deus não dá vitória Deus só dá vitória Para aqueles Que buscam Se você busca Cozadia Deus consete É tempo de angústia Pouca perseguição Salva As viões Para que Buscamos A Deus Esras Foi um exemplo Em meio a tantas perseguições Buscou intensamente A Deus Veja o que diz Esra 8 21 22 23 Diz isso Então Apreguei Ali Um jejum Junto A rio Para Nos humilharmos Perante O nosso Deus Para Lhe Pedimos Jornada Para Lhe pedimos Jornada A fé Em nosso Deus Para Lhe Pedimos Jornada Para Para Nos Para Nosso Filho E para Tudo Que É Nosso Porque Tive Vergonha De Pedir Ao Rei Para Pedir Ao Rei Os Cavaleiros Para Nos Atendermos A Nossas Jornadas No Camilho Porquanto Já Lhe Havíamos Dito A Boa Mão Do Nosso Deus Sobre Tudo O Que Buscamos Para O Bem Dele Mas A Sua Força E A Sua Ir Contra Todos Os Que O Abandonam 23 Nos dias De Jejum De João E Pedimos Isto Ao Nosso Deus E Ele Nos atendeu Veja o que esse não fez Ele não foi pedir ao rei Ele foi Pedir ao Nosso Deus Porque Tem Outra Pessoas Outras A Deus Vai pedir Outras Pessoas Um Vai Pedir Passando Se Criando É Vem Esquece Que Deus Existe Não Vai Vim Buscar O Nosso Deus Porque Deus Ele Existe O Deus Ele Nos Dá Vitória O Deus Ele Está Com Nós Todos Momentos Daniel Buscou Deus Com intensidade No Tempo Em que Estava Na Cova Dos Leões Seus Inimigos Cantavam Vitória Já Anunciava A sua Morte E Derrota Mas Daniel Buscou Ancientemente A Deus E a Boca Feroz Dos Leões Foi Fechada A Código Leões Era um Símbolo De Morte Pra Gé Tágica Para Aqueles Que Buscam Socorro O Senhor Não Serão Destruídos A Código De Leões Naquela É É Era um Símbolo De Morte Ali Não É Só Dois Três Ali Não Ali É Tipo Zoológico Ali É Como se Fosse Zoológico E Ali Não Tinha Como Ser Colocar Nimo Daniel Foi Jumar Na Causa De Leões Mas Daniel Buscou A Deus Impiciamente E Deus Concedeu Vitória Para Daniel Deus Concedeu Vitória Porque Deus Dá Vitória Para Aqueles Que Buscam Aquele Que Não E Confiar Deus Te Dá Socorro Deus Te Dá Vitória Deus Te Dá Aquilo Que Você Mostra É Se Nem Temos Confiança No Senhor Jesus Cristo É Se Temos Confiança E Se Nós Temos Confiança Deus Concede A Vitória José Buscou Deus Nos Anos Enquestaram Na Prisão Do Egito Outros Esqueceram De José Naquela Prisão Porém Deus Não Esqueceu De José Deus Não Esqueceu De Não De Vocês Não Deus Esqueceu De Vocês Não Deus Esqueceu De Vocês Não Deus Conhece O Seu Coração Deus Conhece O Coração De Vocês Deus Sabe Aquilo Que Vocês Têm Pedido Deus Sabe Aquilo Que Vocês Têm Falado Deus Sabe Aquilo Que Vocês Têm Passado é uma vitória grande é uma vitória grande eu sei o que vocês têm pedido mas Deus está falando comigo Ele está abrindo aquelas portas que você tem pedido Ele está abrindo aquela porta que você tem falado Ele está abrindo aquela porta que você tem falado no meio da angústia uma certa madrugada vocês conversando com o outro começaram a falar com Deus e começaram a falar o que nós vamos fazer? o que nós vamos fazer? mas Deus Ele manda dizer a vitória está vindo no momento em que você menos espera a vitória vai chegar vai chegar alguém vai chegar alguém na casa de você que está tendo na porta quando chegar essa pessoa você vai lembrar dessa palavra que eu estou falando porque o Senhor não ia falar eu vou mandar a vitória vai chegar vai chegar e você vai entrar e quando essa pessoa chegar você não vem a vitória chegou a vitória chegou continua pedindo ao Senhor faça com seus poços poderoso Deus então Jesus querido santo magnífico Deus e que eu venho este momento maravilhoso Pai tu tens falado comigo Senhor eu vou colocar para Cristo Santo as minhas mãos na mão de cada um deles desse casal para Cristo Santo eu te peço promissão Jesus e quando eu vou colocar a minha mão para Cristo Santo na mão dele na mão dela para Cristo Santo Jesus querido Jesus querido santo maravilhoso Deus eu te peço para a glória do teu nome Jesus tu és Deus tu és Deus que está em todos os momentos tu és Deus que o nosso socorro é presente o Pai do meu santo entre nós a gente pede para o nosso Deus dá a vitória para essa família dá a vitória para o Pai do Santo para a glória do teu nome é tempo de buscar a Deus é tempo de confiança é tempo de cantar porque se você clama você recebe se você busca você recebe se você confia você recebe então busca mais o Senhor Deus com intensidade muitas pessoas hoje se preocupam tanto se preocupam tanto por causa que nós estamos passando eu quero somente aqui olha o que eu digo aqui eu vou já concluir porque já estamos quase chegando nesse tempo difícil estamos vivendo tempestades que como misteriosos furacões desarmam sobre a humanidade causando grande confusão na mente humana pestes crises de todos os lados são tantas que parece que estamos em um labirinto de dificuldade de onde não conseguimos sair neste tempo de crise muitos começam a ficar espiritualmente exaustos por isso é tempo de buscarmos na vida espiritual e na vida material diz assim a palavra de Deus em segundo crônicas diz diz Senhor se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e convertendo seus maus caminhos então eu virei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra confiência no Senhor porque se nós clamamos se nós busquemos se nós busquemos Deus nos dará Deus nos dará se nós busquemos o Senhor nos dará quero orar por você quero orar por você quando eu cheguei aqui eu sentava aqui eu sentia eu sentia eu sentia falava falava comigo para orar por você eu não sei o que é mas Deus sabe vem aqui na frente eu já sentia óbvio eu não sei o que é mas Deus sabe o que é Deus te trouxe nessa noite aqui porque Deus tem problema eu sou para ti você é uma sábio de Deus e Deus está contigo você já é crente né já é crente não foi o que é Deus muito bem nós estamos com o mundo na certa você foi com o mundo na certa e Deus quer dizer o que é chama da câmara ele não da chama lá ele não ele não ele não Deus são as filhas faz saia as chaves faz saia aqui por dentro restaura poderoso restaura Jesus aqui tu está por dentro tu sabe que é Jesus tu é melhor Deus tu é novo poderoso vai limpando o completo o completo Jesus em nome de Jesus receba em nome de Jesus receba em nome de Jesus eu sei quem é eu sei eu sei quem é mas não tem força mas não tem força em nome de Jesus sai por completo sai por completo aonde estiver a luchar o Deus poder o Deus de vitória está aqui não tem poder sobre esta vida quem está nesta vida sai porque Deus poderoso está aqui o general de guerra chegou e ela não aceita a nossa Senhor Jesus vai saindo não adianta não adianta e não Jesus ontem rei grande cante ela vai sui de la raça 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 O Senhor não vai falar para você o Senhor manda dizer que esta casa que vocês estão aqui é por poucos dias mas eu não vou muito tempo aqui não Deus está dando algo maior Deus está dando o Senhor no chão para mim então o Senhor falou comigo Deus está me dando o número o número de pessoas e a igreja bem maior o Senhor não gostou da igreja bem maior quem gostou o Senhor não gostou do Senhor como se você bem pensar não sei quanto tempo você está aqui não sei quanto tempo não sei mas o Senhor falou comigo e Ele está aumentando o número o número o citério além de pessoas mas Deus está aumentando de crente e da igreja também esse tempo aqui não vai caber a quantidade de pessoas que vão chegar o número que Deus tem criado Deus tem levantado e o ministério curando vidas resgatando vidas curando vidas resgatando almas Ele é o primeiro de crente Ele é o segundo de crê Muitas pessoas vão começar a buscar até isso Muitas pessoas vão começar a aclamar Muitas pessoas vão começar a buscar porque esse tempo nós estamos vivendo Muitas pessoas vão procurar Muitas pessoas vão procurar Muitas pessoas vão te procurar Muitas pessoas vão te procurar E o que eu quero dizer amém eu quero só, vamos ficar preparando lá, convirmos a oração, tem alguma pessoa enferma? como é que eu sou enferma essa noite? febre em nome de Jesus essa febre está dando febre agora essa febre vai sair agora você vai sair daqui já curada você vai sair daqui curada passou? rapidinho que eu vou saia de baixo toda febre do corpo do corpo dessa criança febre do corpo dessa criança sai agora, arranca agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de toda febre saia agora em nome de Jesus 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 está se colocando? é uma que a gente quiser falar eu já comei com o remédio está ferido? aqui já tomou o remédio e não saiu? também nos restam apareceu e não saiu já tem mas você colocou o remédio aí? é para ficar meio para a igreja em nome de Jesus em nome de Jesus batom, dá atenção no fundo do fundo dele glória a Deus glória a Deus glória a Deus se capriza agora se capriza agora em nome de Jesus se capriza agora em nome de Jesus em nome de Jesus se capriza agora se capriza agora se capriza agora Jesus em nome de Jesus é meu irmão que está aqui vai lá não é meu irmão vai lá é meu irmão é meu irmão essa é meu irmão não saiu minha missão pelo seu irmão é que isto é o outro para a missão para o meu irmão de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu não sou meu remédio e nada havia acontecido mas agora eu acordei que Deus se capriza agora se capriza agora em nome de Jesus amém é meu irmão em nome de Jesus sim aonde é? duas, hein? um salão eu acordei 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 em nome de Jesus em nome de Jesus saia a eternidade desfaz esse caroço desfaz esse caroço agora, pai desfaz em nome de Jesus seja desfeito seja neutralizado essa eternidade seja neutralizado esse caroço seja banido pela glória de Jesus eu não sei se você sentia algo caroço mas eu falei pra gente um caroço o senhor quando está morando o senhor falou tem um caroço mas foi desfeito vai descer vai descer vai descer aqui mais vamos eu vou proí nós vamos passando o tempo você sente muitas coisas Jesus eu vou colocar minha mão na tua testa vai descendo vai descendo vai descendo agora vai descendo agora da cabeça até os peitos até o estômago em nome de Jesus em nome de Jesus tordou seja neutralizado agora arranca em nome de Jesus arranca agora a eternidade sai daí diz a longe deixa eu mudar no nome de Jesus no nome de Jesus amém vamos 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 para concluir porque já são nove e dez eu tenho e eu não posso me atrasar porque senão eu tenho corotinho mão em mente nove eu tenho meu filho para o Senhor eu tenho sério o filho do Senhor iniciado na bebida Jesus resgata Jesus em teu nome pelo poder dos conjos que você vai dentro do rei aquele espírito que é um nome espírito que você é perita espírito da bebida eu te ordeno sai daquela vida agora sai daquela vida eu te ordeno eu te ordeno tu não tem coração nessa vida não tu não tem coração nessa vida não espírito da bebida em nome de Jesus eu te ordeno sai daquela vida agora sai daquela vida agora em nome de Jesus em nome de Jesus agora eu vou concluir aqui em nome de Jesus Deus 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 T Deus Deus visite Deus ai Deus as Deus Obrigado.